Eu Quero Essa Chupado Eu Quero Essa Chupado Como Quem Chupar Chupeta Como Quem Chupar Chupeta E Você Pode Me Chupar Eu Quero Essa Chupado Mesmo Pra Valer Eu koleiёe laranja É Seu Vitamina C É Seu Vitamina C Eu Virei laranja É Seu Vitamina C É Seu Vitamina C Eu Virei laranja Ser Vitamina C Eu quero ser chupado, eu virei laranja, eu virei laranja e você pode me chupar Me chupa, me chupa, me chupa pra se alimentar Me chupa, me chupa pra se alimentar Eu quero ser chupado, como quem chupa chupeta, como quem chupa chupeta E você pode me chupar, eu quero ser chupado mesmo pra valer Eu virei laranja, sou vitamina C, sou vitamina C Eu virei laranja pra ser vitamina C E aí, meu Mário, você que tá aí em casa...